Seu olhar me envolver No meu peito se estender A doçura do amor Ah, quero colher esta flor Voar como um beija-flor Me pousar a vencer Vou, vou respirar o mesmo ar que o seu Comer os frutos que você colheu No seu jardim, no seu bom mar Sou, sou passarinho livre no sertão Quero ser preso no seu coração Que nunca mais poder foi Ah, seu olhar me envolveu No meu peito se escondeu A doçura do amor Ah, quero colher esta flor Voar como um beija-flor E pousar no peito se escondeu Oh, vou respirar o mesmo ar que o seu Comer os frutos que você colheu No seu jardim, no seu bom mar Sou, sou passarinho livre no sertão Quero ser preso no seu coração E nunca mais poder foi 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 Obrigado.